Olá, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Pessoal, é o seguinte, foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Diadema, são vários cargos, entre eles o cargo de agente administrativo 2, 30 vagas para esse cargo, tá? Olha, 30 vagas, tá bom? E o agente apoio escolar, que também tem aí 30 vagas para esse concurso. O agente administrativo, o salário é de R$2.424 e o agente de apoio escolar é de R$2.808. As inscrições iniciaram no dia 7 de fevereiro e vai até o dia 7 de março de 2024 e a banca examinadora é o Instituto Mais. A prova está marcada para o dia 24 de março de 2024. Estou passando todas essas informações aí para você, fazendo um resumo do concurso da Prefeitura de Diadema, que eu creio é uma excelente oportunidade. Você que quer estudar para esse concurso, nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, curso completo. E o que é melhor, você vai ter acesso aos dois cursos dentro da plataforma, porque a prova vai acontecer no dia 24 de março e horários distintos para os dois cargos. Você vai ter condições de concorrer aos dois cargos, olha que maravilha, aumentando assim muito as suas chances, tá certo? Valor do curso preparatório de R$397 por apenas 12 parcelinhas de R$19,65, é isso mesmo que você ouviu, tá bom? Valor para você realmente adquirir o curso, tá certo? Eu quero aproveitar esse vídeo aqui e mostrar para você como que funciona a plataforma online por dentro, para você ter, claro, uma ideia, uma noção do que você vai ter dentro do nosso curso. Visualiza aqui comigo, olha só. Ao adquirir o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, ok? Aí você vai fazer login e senha e vai ser direcionado para essa página aqui. Vai aparecer para você os dois cursos, Agente Administrativo 2 e o Agente Apoio Escolar. Vou clicar nesse aqui primeiro. Olha só, ao clicar, o que nós vamos ter? Os módulos, tá certo? Aí você vai clicar no módulo para assistir a aula. Então, português, gramática, interpretação de textos, matemática. A parte de conhecimentos específicos, nós dividimos em vários, ó. Vários temas, atendimento, arquivologia, protocolo, redação oficial, administração pública, lei orgânica, estatuto dos funcionários públicos, que está também em gravação, tá? Em breve vai estar disponível aqui para você. Mas já tem muita aula, viu, gente? Olha só. Olha português, ó. Só para você ter uma ideia. Quanta coisa já disponível. Muita aula. Outra coisa, para baixar o material, é super simples. E para assistir as aulas também, né? Então, você vai clicar na aula correspondente, certo? E aí é só dar um play que a aula inicia aqui. Não tem muito segredo. Clica só para você ver. Você não está ouvindo o áudio, tá? Mas é só para você ter uma noção mesmo. Abaixo da aula ficam os materiais complementares. Então, é só você clicar e baixar esses materiais complementares. O estilo de português, português slides, que são os slides que o professor trabalhou, tá? Você pode comentar aqui a aula e marcar a aula como concluída. Até para você saber o seu desempenho aí. Se você tiver alguma dúvida, é só encaminhar um comentário. Que o nosso suporte vai chegar a esse comentário até o suporte. Eles vão verificar para sanar a sua dúvida o quanto antes, tá? Não tem muito segredo não, tá, gente? É a plataforma super simples de ser utilizada. Ah, eu quero assistir as aulas de atendimento. Mas eu quero assistir só a partir da aula 9, por exemplo. Beleza, você clica aí na aula. E pronto, vai aparecer aqui a aula para você, para você assistir a partir da aula 9, tá? E como eu falei para você, baixar o material. Plataforma, como eu disse, muito simples de ser utilizada. Ah, eu estou estudando para o concurso de agente administrativo e também para a gente de apoio escolar. Você vai clicar aqui e vai assistir as aulas. Lembrando, tá, que no caso, a parte de conhecimentos aqui específicos, você vai, evidentemente, aproveitar o curso aí da parte básica. E o que vai mudar é a parte específica, certo? Ah, então é só clicar aí no que você precisa estudar e mandar bala de acordo com a sua necessidade. Show? Então, ó, até aproveitando, deixa eu mostrar aqui a página que eu vou, para você clicar, né, e acessar e saber todas as informações, tá? Então, curso online em Prefeitura de Adema. Aqui você vai visualizar todas as informações do curso, certo? Como que ele funciona e assim por diante, tá? E o que que você vai ter no curso preparatório. Beleza? Então, maravilha, tá bom? Então, é só clicar aí, entrar. Como que você vai fazer? Ó, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link ou na barra de comentários. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo o Concurso. Maravilha? Show de bola? Então, clica agora. Se tiver alguma dúvida, é só chamar no chat online. Um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas as suas dúvidas imediatamente, tá? Sempre o pessoal fica aí para atendimento direto, para sanar as dúvidas dos nossos alunos. Então, fique à vontade caso tenha alguma dúvida. Ó, estou te aguardando dentro da plataforma. Já clica aí no link, tá bom? Valeu, grande abraço e até mais. Tchau. 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 YET